Salve, salve, Brunão! Tá aqui, ó, com teu pai, com sua reação. Brunão, eu tava na estante e acordei e fui orar, orar e olhei por você, como sempre eu faço, né? E tava lindando, cara, e se tem alguém que conhece você, sou eu. Eu vi você crescer. Você lembra quando eu chegava ali na casa da sua avó, Antônio, aquele moleque pequeno, correndo, já esperto, safra? Pois é, porque eu cresci. Mano, sabe que tem um lugar pequeno, muitos não apostaram, muitos acharam que você não ia chegar onde chegou. E eu creio que você vai muito mais longe do que você imagina. Mano, esse cara se tornou um homem incrível. Um pai incrível. Um amigo fiel, sincero, leal e autêntico. E um baita um atleta. E se tem algo que eu sei, que Deus, ele, 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 ao permitir você nascer, existe um versículo bíblico em Jeremias 5, que a Bíblia diz que quando nós estamos sendo formados, Deus nos formou, Deus nos escolheu, nos deu uma missão. Mano, e a tua missão é fazer pessoas campeões? Você, campeão, você, de fato, é mais que vencedor. Porque eu sei de onde você saiu. Eu sei de onde você veio. Eu sei o que você é hoje e o que você vai ser no futuro ainda. Sabe? Essa etapa, esse campeonato, esse palco, é só um item do que eu deixo pra você, cara. Mano, nesse dia, você acredita em uma coisa. Os obstáculos, sempre foi assim na sua vida. Eles serviram pra que, pra que sejam motivo de sucesso da tua vida. Então, mano, eu acredito, a minha esposa acredita, nós acreditamos em você. E, cara, vai pra cima, igual espartano. Se tem uma coisa que você sabe ser, e você é espartano. É aquele cara que nunca desiste. Então, não importa a circunstância. Você é o cara que nasceu pra vencer. E, olha, conte com a minha oração. E é o que nós ia falando, um tem um outro, até o fim. Deus te abençoe. Eu te amo, cara. Vamos juntos. Azul escuro. Azul escuro e tênis. Sapato. Vá de sapato. Você já tá considerando que você até lá já vai estar com shape diferente? Vou tá. Você tá com essa consideração aí? Já tô preparando já. Comecei a cozinhar ontem. Mas eu já comecei o Projeto Olívia. Esqueça. Eu chegava e era chato. Regata em shorts. E um tênizinho. Um tênizinho. Você vai como? Regata. Air Force. Regata em chinelo. Mas não. O ano passado quase. Não, o ano passado quase. Não, fui na coma. Sabe o que aconteceu? Ah. Foram tentar comprar uma camiseta. Aí o negócio não saía. Começou a dar fobia no Bruno. Aí a mina não queria rasgar a camiseta. Aí o Donário ficou no pânico. Agulhado. 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 Tá nois. Passada pelo e sábado. Quase na achei. Quase na achei. Foi cachorro de manga longa, né? É. Foi maravilhoso social, não foi. Foi. Temos droga. Foda Você é louco, louco, louco Tira um desgraçado caro Fala pra você vir do diabo Tirar um desgraçado O bucho Nem dá pra eu ficar falando E a barriga Dorme parecendo um balão, então tá alface Alface e água Muito bom demais Tem que vestirão que aguenta a pé Na última semana eu gosto de tirar a folha Porque dá bastante graça De nada, praticamente O Miros olhou ao físico, gostou pra caralho Ele fez uma narração De como que tá o físico, gostou muito 700mg de Aí cê põe um pii E mano, de resto, manteve a mesma coisa Ele quer atualização a cada 4 dias Quer me ver mais vezes E a única coisa que ele pediu de mudança de pose Foi que eu faça a transição mais rápido Um pouco, ele quer 2 segundos de uma transição Pra outra, fez peito Quando eu tô mudado de pose Aí já 2 segundos já tem que estar armado a outra só Mais nada Você tem noção de quantas calorias cê tá comendo? Faz ideia? Cara, dá pra uns 1600 no máximo Cara, é muito pouco 1600 Nada Cardiozinho tá fazendo? 40 minutos A Braguinha tá comendo 1600, tá passando mal Não, eu tô passando mal Não, eu tô passando mal, eu tô de boa É que às vezes dá aquela... 3 dias de dieta mandou caro, eu tô vendo estrela O nego não fazia dieta há 2 anos já Muito seco, eu tô vendo estrela Tá dando bom O moleque tava como? Passando baixo Imagina a dieta do cara o jeito que tava 10 mil calorias Nossa, era 4 refeição livres na semana Não, no mínimo Não, e até falando disso, você tem uma vez na semana? Tem uma vez na semana É no segundo dia off de treino Mas eu tô dando só um dia de descanso Fazendo quase todo dia Dia sim, dia não Eu faço 2 treinos Que aí eu faço o grupo muscular Depois da primeira refeição E a noite eu faço glúteo E abdominal Aí faço umas 15, 20 séries de glúteo Dia sim, dia não Aí vou mantendo esse ritmo Tá treinando 2 anos no dia? E card? 40 minutos Bem caminhando mesmo, bem de boa Porque não tem muito o que fazer Pelo que é que só administre dessa forma Do jeito que tá Porque já tá na condição que ele queria e tudo mais Muito provavelmente vai puxar alguma coisa Os 3 últimos dias Aliás, os 3 primeiros dias da semana Na competição e só O que que você vê de diferença? Você já preparou com o Júnior? Já preparou com o Correio? Já preparou com o Sizer, né? O Sizer É, o Sizer foi O Sizer também Qual a diferença do Minos pra esses caras? Caralho, o balanço Isso tinha muita diferença no balanço Tô muito cheio E tô muito seco ao mesmo tempo A condição que eu tô hoje Eu acredito que eu nunca tive outra ocasião Até mesmo pronta no palco A melhor condição Foi lá na Romênia E essa condição eu já passei dela Então esse balanço dele A parte de tá muito cheio O equilíbrio tá cheio, denso e seco ao mesmo tempo Ele consegue manter os 3 quesitos Durante a preparação inteira Isso aí foi a grande diferença Normalmente às vezes um deixava Eu muito seco e sem tanto volume Sempre tinha essa descompensação Ele não, ele deixou os 3 em equilíbrio Quero ver a resposta aí da primeira finalização Que não teve uma oportunidade ainda, né? Quero ver como é que vai ficar Mas tô bem otimista com essa preparação Matou alguém nessa preparação? Não ameaçou ninguém Por enquanto não Que evolução Que legal Foi expulso do prédio? Não Top Expulso do prédio eu não sabia não Não moleque Quase Algum vizinho já foi ameaçado Tá um sossego, tá vendo? Tá ótimo A preparação mais tranquila de todos Eu sou até impressionado Dá até medo Do dia que estourar, né? Pregue aí Swag one point Let's bora Mas todo treino você só quer fazer braço Me explica essa parada aí Você fez treino de braço e de costas só? Não fiz uma do peito Fiz peito, fiz costas Fiz braço Falta só o ombro Perna não? Perna não Perna não Perna não Fala pra galera Cubra aí o treino de perna É Na mano Portugal só Portugal foi pesado Portugal foi alojado Ei, Portugal Portugal O Brunão pra sentar, ó Ei, Portugal Eu tô com o joelho bichado até hoje Brunão pra sentar Aloprou demais Porra Errou Foi treino Foi treino Foi treino Tá animado aí? Muito não Tá próximo campeonato? É, tá aí Tá chegando Já alinhou as datas? Primeiro já tem Já tem o primeiro? Pancada É Fazer esse comunicado aí daqui a pouco Primeiro vamos Vamos divertir, né? Carbojo, tá com 40 gramas de aveia pré-treino Só? Tá positivo 100% Não matou ninguém ainda Tá legal Tá legal, tá 100% Tá com sal Tá com sal Tá legal Bora Treino de braçola pra vocês Simbora Irmão, você era pro? Nada Não, esse lugar é bom Não, muito bom É sério, mano É sério, mano Muito bom, muito Você vê essas porra aí? Você é bom, mano Eu falei isso pra ele agora Eu falei, mano, você tinha que lutar Você viu esse cara lutando? Deu uns socos na cara do campeão É mesmo? Juro Ah, você não viu? É, eu não vi não Juro, mano Sou acusado, filho Ixi, não viu nada Toma Capim perde ali O cara faz musculação, mano Não tem como Tá preso no chão Se ele me dava um, viado Eu ia pra trás de tudo Eu peguei Pesadão, né? Pesadão Mas também é uma mãosadinha Uma mãosadinha também É, uma lança O Vengues não me engana não Você treina há quanto tempo? Mano, uns 4, 5 meses assim Você acredita, irmão? Não, eu não acredito não Juro por Deus, mano Eu não consigo treinar mesmo 100% assim, né? 100% Mano Já falei, você pega pra fazer um ano sério? Você é louco? Você é louco Não, tem jogo de perna assim Tem prova, mano Não, mas é que eu gosto mesmo Aí tipo assim Eu quero mesmo aprender Um pouco tempo que tu vai Tu dedica, é É Eu fico vendo bastante vídeo Top De bobeira assim Mas aquilo veio do treino Do lado, dando umas pauladas em mim É isso, é assim mesmo É assim mesmo É assim mesmo Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Quando a mãe tá na cozinha Ele fala, olha o que eu fizesse Eu tomo, é né? O pior é a parada do voto Os caras estão sempre treinando no ar Juro, mano A mãe tá de costas na cozinha Ele fala, olha o que eu fizesse O primeiro princípio é esse O Bruno não pode, tá cansado Bora, bichão Nem descanso Só pra Deus vai ser mais punk FST FST7 Bora FST7 Vamos lá O que ele tá no fundo do poço E vai mostrar suas capacidades Agora Vai! Vai! Vem! Olha essa fase aqui! Toma depois! Gostou assim? Graças! Tinha um tempo que eu não fazia só! Muito tempo que eu também não fazia! Bora! Boa! Um! Um! Ah! Que graça! Ah, energia! Meia! Um! 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 Let's go! Um! 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 O que você me fala, se eu fui aprovado? Pois eu te falo O que você me fala? Quinzão, Brunão Não está de regata, não? Estou. Olha, está flat, não é? Aham. Flat dele. Eu queria estar flat assim. Quer pôr stories. Espera aí, deixa o Bruno voltar para cá. Caralho, Bruno. Olha o corte, olha como está. O que é a explosão? O que é a exposição? O que é a exposição? Me ensina isso que eu não sei. O que é a exposição? Deixar mais escuro. Ah, deixar escuro. Como é que muda? Ah, mas não precisa tanto. Boa assim, é isso mesmo. Grau boa. Caralho. Olha o flat do cara, olha. Olha o flat, viu o flat dele? Não vale nada. Essa separação entre ombro e o braço. Esse é um negócio absurdo, olha. Esse é o diferencial. Quanto pior, quanto pior, a energia melhora os feitos hoje? Depende. Também não pode cair no fundo do poço, né? Mas ainda está cheio, a musculatura está densa ainda. Aí é válido. Aí é válido. Já não pode passar desse ponto. Essa é a parada que tem que saber medir. Se cair no poço, depois tem que descansar o corpo, tem que dormir mais. Tem que aumentar as calorias para trazer vida para o físico. Mas nesse momento o Bruno está no fio assim. É o limite. Não pode passar disso. Tem que tentar segurar isso ao máximo. E aí o tempo em si de preparação, de dieta, a densidade ela só tende a melhorar. Mas não pode puxar mais que isso aqui. Piste. Muitas das vezes, Bruno, os atletas querem ganhar um New York Pro, um Arnold Classic. Vai chegar essa época. Quando você já está nas cabeças. Quando você já é top 5 Olímpia. Aí sim, você já vai para esses campeonatos como candidato a vencer os campeonatos. Certo? Quando você tem intenção para ir para o Olímpia, a estratégia é vencer. Qual é o padrão no campeonato? Foda-se. Foda-se. Sabe o que os atletas do Olímpia têm em comum? São todos vencedores. Você só chega lá e vencer no campeonato. Qual é a expressão do campeonato? Qual que interessa? Você vai por categoria. Ele é dividido em partes. O top 6 da Olímpia. O top 10, do sexto ao décimo. E depois vai do décimo ao décimo quinto. Certo? Certo? Então, ele é dividido em três partes. Do décimo quinto para cima, é o escalão de vencedores, mas é o escalão que está para trás. Dentro do décimo e décimo quinto, é a próxima lista com potencial de entrar no top 10. Do top 6 ao top 10, são os candidatos a conseguir ou chegar mais próximo do top 6. Exato. Do top 6, você já é um contender para ganhar o Mister Olímpia. Você já é figurado entre a lista dos melhores atletas para conseguir ganhar o título. Então, ele é dividido em partes. Mas o todos tem em comum. Quando chega na Olímpia, são todos vencedores. Exato. Venceram o campeonato para chegar lá. Exato. Rafael Brandão, Vitor Boff e Bruno Santos. Exato. É uma minoria, mano. Minoria. Presta atenção. Clássico tem uns quilos. Tem. Tem. Só para você ver como a Open é o ápice da parada. Exato. Mente Fisic tem uns quilos. Tem turmelada. Clássico tem turmelada. Todas tem. Open, só dois que foram ainda. É. Verdade. Bora fazer história, Bruno. Vou. Há uns meses atrás, nós estávamos no Dubai. Bruno estava treinando com quem? Andrew Jack. Exato. Quem que a gente desconectou? Estamos ali, que é um irmãozinho meu. Mohamed Fouda. Fouda. Estão todos na Olímpia. Todos na Olímpia. O Andrew Jack, hoje, é um candidato a ver seu mistério na Olímpia. Exato. Exatamente. Você estava lá com o cara. Forte candidato. Você estava lá com o cara, irmão. Brother. Exatamente. Humilde. Eu acredito muito nessas conexões. Que elas fazem as coisas acontecerem. Eu estava treinando com o Fouda em 2023. Eu e ele na bad, irmão. Fudido. Fudido. Eu e ele. Abraçamos e fomos para cima. Nos conectamos, vamos treinar juntos, vamos fazer a parada. Mano, hoje já está vivendo o momento da vida dele, mano. Olha aí. Ele é o cara hoje. Conseguiu passar por cima, né? Você acha que é por acaso? Não. É por acaso. Vem fudendo. Não, ele existe por acaso. Escolhemos o treino certo. Pancada. Pão de descanso. Séries rápidas, volume alto. 14 séries para cada, né? Bom. 28 séries de braço. Pega. Ah, mas fizeram só dois exercícios, pois é. Agora conta quanto? 28 de 15. O bicho pegou. Flow alto e séries pra caralho. Tudo que pariu. Só carga na alta. Bom pra caralho, irmão. É porque eu fiz uma refeição carregada sábado, mas... Outro dia, perna. Tá consumindo a... Você... Você sente que a refeição livre, ela te enche mais do que um dia inteiro de carbo alto, por exemplo? Ah, é. Nossa, eu prefiro fazer um dia inteiro que o carbo alto. E daí, usando algumas porçãozinhas de gordura, por exemplo, só uma... Uma pastinha de hindu pra subir a caloria. Mas só a refeição livre, ela não funciona. Ah, o meu como... É, tem os dois extremos. No fim de semana eu comi... Três madeiras, três fritas. Não, quatro madeiras, quatro fritas. Doze fatias de pão, quatrocentos de doce de leite. E uma só. Mas ele é uma bomba só de consumo, não é? Uma paulada só. Uma paulada. Eu fico duas horas comendo sem parar. Andando, andando, andando no outro dia. E daí no seu carbo que você faz assim também? Eu nunca segui assim a mesma coisa. Não, mas eu acho que o ideal seria isso. Eu vejo que me dá bem pra caralho que no outro dia eu fico pinta. Porque a refeição livre serve pra isso, né? Pra ser testal. Impressional mesmo. Mas daqui, por exemplo, eu já vou levar os doces de leite para o pijar aqui. Que eu já estou acostumado a comer todo fim de semana. Mas o dono tem razão. A refeição livre não pode dizer, ah, não vou encher o frito. Não, mas a estratégia é pôr carboa. É, mesmo que o dono sempre faz ainda. Se fazer, tem que fazer no frio lá. Se você fez isso toda semana, o que te encheu é o que te encheu antes do campeonato. Entendeu? Não dá pra inventar. Exatamente. Às vezes os caras ficam. Perfeição livre, aí o cara vai carvar, vai fazer livre um dia antes e você muda. Não é, mano? Você testou o... O negócio o tempo todo. É, por exemplo, esse... O doce de leite lá fora é muito raro achar. Seja pra levar tanto daqui. Porque tá um macho, né? O sanduíche acha. Que eu já estou acostumado a comer. O doce de leite que ele já come. Agora você testar, comer um lanche, você vai encontrar lá. Tipo McDonald's. Até a gente ser mec, né? Fazer uma semana... Lá no Tocantins eu como o Burger King porque só tem isso lá. Eu faço teste, mas ele não me enche, não. Só se comer e pede disso aí. Mas o teste não me enche, não. E pode botar cheddar sem medo. Mas quando você faz refeição em Romilos, elota por lixo? Ou é a forma que você... Ah, porque eu já estou acostumado. É que eu estou sempre acostumado. Como é que é? Quatro lanches. Quatro lanches, quatro fritas. Quatro fritas. Saco de pão. Quase de doce de leite. Saco de pão puma. É. Pão de forma normal. Dá umas vinte fatias? Ah não, dá umas quatorze, né? É. E você sente que você fica estufadão? Estufadão de ser... Não. Era isso que eu estava a pensar. O medo do cardápio é isso aí. Como o estômago está mais sensível. Você pode dar uma esforçada. Porque no dia seguinte você tem que pousar. No outro dia eu vou cagar a noite inteira. Mas tudo no outro dia é assim. Não, mas o que era legal você fazer? Não sei se você faz isso. Eu vejo um dia antes. Aí eu filmo. Aí no dia seguinte eu falo. Sei lá, você vai comer isso à noite. A competição geralmente você está subindo às treze horas. Às treze horas você faz o vídeo. Para ver o jeito que vai estar o seu físico. O aspecto que vai estar o seu abdômen. Ah, não consegui pousar. Então você tem que comer antes. Ah, dilatou. O que será que foi? Foi o açúcar? Ah, vamos diminuir o pão? É. Aí essas últimas semanas é bom para você decidir. E acompanhando. Qual vai ser a sua refeição pré-pão. No dia anterior, né? Porque o ideal é no dia você já está. Já está pronto. Só a manutenção, entendeu? Só a manutenção. Você falou a data para a galera da competição? Não é não. Nem a... Nem o... Nem o show? Não, ainda não. Então acho que está na hora. Ah, bonitão. Onde veremos Bruno Santos no maior retorno aí da sua vida? Depois de dois anos. Longe do palco? Dois anos? Dois anos sem competir. Chegou. Caralho. A galera está falando de meio aposentado, você estava quase um aposentado. Só faltava ficar careca, porque o resto já estava igual. Não, vamos. Falta o quê? Cinco, seis semanas? Seis... Cinco semanas. Cinco semanas agora. Cinco semanas. Cinco semanas agora. Cinco semanas. Um tempo. Analisando os campeonatos. Todos os campeonatos. Todos os campeonatos. Estão acondicionados. 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 A categoria feminina. Agora, no masculino, quando se fala de categoria Open, é o topo. Então, o Brunão é um parceiro meu, é um cara que o Donário gosta pra caramba, é um cara que o Donário apadrinhou desde o início E nós queremos que o Brunão seja o terceiro atleta da Open e para o Mr. Olimpia E a vaga está próxima aqui É uma disputa onde o Brunão, eu acredito, tem muitas chances Porque, querendo ou não, os atletas já estão qualificados para o Olimpia, já estão concentrados no Mr. Olimpia Então, essa é uma oportunidade que o Brunão tem para vencer esse campeonato em 2025 Ter um ano inteiro para trabalhar, para chegar em 2025, configurar-se entre os melhores do mundo Donário, o que você acha aí da estratégia, se é um campeonato bom para o Brunão ir? A gente vai para Reno, em Nevada, daqui a cinco semanas Então, a gente conversou com o Pajé, o Pajé deu uma olhada no mapa A gente já conhecia um pouco essa competição, porque o BOF competiu lá no ano passado Então, a gente estudou bem o top 6, o top 10 E nas características que o Brunão tem no físico dele E no tempo que a gente tinha para trabalhar, que foi curto Então, vocês lembram como foi o início desse projeto A gente acredita que em Reno ele vai conseguir chegar forte para brigar A gente deixou o cara certo para falar sobre a competição Porque o Rude mostrou bem o tamanho dessa dificuldade que é da categoria Open Então, valorizem os nossos atletas, porque alguns tempos atrás A gente não tinha ninguém lá E hoje a gente tem a oportunidade de atletas estarem chegando lá Cada vez mais atletas brasileiros no Mister Olímpico Então, a gente tem que incentivar, independente de marca Ou qualquer tipo de coisa que seja Os nossos atletas estão indo lá fazer o nosso esporte crescer Então, o Brunão está nessa missão Dois anos parado As duas últimas vezes que ele foi competir Teve problemas de saúde A gente teve que interromper Saúde em primeiro lugar A gente não pressionou ele para ele continuar competindo Cuidou da saúde Agora, 100% na hora certa Ele vai chegar forte para brigar E quem sabe para 2025 a gente já vai ter um cara classificado Trabalhando o ano inteiro para chegar forte Na categoria Open Porque a estrutura ele tem É só ele conseguir mostrar o verdadeiro potencial Que nós sabemos Para os caras lá que vão julgar ele É isso aí, rapaziada Notícia dada para todo mundo aí Que estava esperando A anúncia do nosso retorno Agradecer sempre a esses caras Que estão sempre comigo aí Principalmente nos bastidores O Braguinha que está sempre aqui na contenção Gravando todo esse conteúdo para vocês E daqui para frente Estou trazendo bastante informação aí da nossa preparação Levando realmente A verdade do bodybuilding Da minha rotina Tudo para que vocês acompanhem de perto E se sinta o mais próximo possível da nossa preparação Deixe seu comentário positivo Se inscreva no canal Ative o sininho para receber as notificações E vambora Não, gente Eu quero saber como você está sentindo Para esse campeonato Hoje Não foge não Eu sei que o carbo está baixo Hoje Eu sei que o carbo está baixo Eu sei que o carbo está baixo Mas como você está sentindo O ânimo Esse espírito aí É uma vaga Você sempre sonhou É É o retorno Como eu falei lá no início Desde que a gente começou a gravar Pensando Ainda sem anunciar o show Mas já em preparação É O retorno de dois anos Que passaram Foi bem difícil Por conta de De questões de saúde também De estar fora do que eu sempre fiz A vida inteira Então estou muito motivado agora Está chegando Está bem próximo agora Da gente Ter o nosso retorno Estou muito feliz Com o resultado Que a gente está trazendo É todo um conjunto Todo mundo faz parte Todo o time faz parte O Rúdio, o Donaire Todo mundo que está nos bastidores Que fazem parte De tudo isso aqui E eu estou muito feliz Com o retorno Com o físico que eu venho apresentando Já superei todos os físicos Que eu já apresentei Em toda a minha carreira Durante os quase 11 anos De físico turismo Então é uma nova versão Que vocês vão acompanhar de perto Está aí nos ajustes finais A gente não tem muito O que mexer mais Em relação ao protocolo De forma geral A gente está sempre em conexão Com o Milos praticamente todos os dias Para que a gente tenha essa conexão Ele, eu, ele e o Rúdio Para ele estar trazendo Aqui a realidade para o Milos Que a gente sabe Que de perto O físico é totalmente diferente Para realmente mostrar para ele Que a realidade é outra Às vezes chegam 20, 30% a menos Através do vídeo Então o Rúdio está sempre Nessa conexão Levando essa informação Para que ali realmente A preparação E a gente não erre nada Até a reta final É isso É isso Eu só queria fazer mais Uma pergunta ao Brunão Sabendo que ele está aí Para ir para uma disputa O único cara que eu vejo Que está se preparando Para esse campeonato Que tem basicamente Uma estrutura parecida Com a do Brunão Mas eu acho que o Brunão Tinha uma grossura muscular Ainda mais diferenciada Então eles vão partir da mesma posição Acredito eu Que é o Brett Wilkins É um atleta do Matt Jensen Eu vejo esse confronto Entre os dois Não vejo mais ninguém Nessa briga A não ser esses dois Você conhece o Brett Já acompanha o Brett Como você sente? Acompanho Acompanho É... Como eu sempre falei Para rapaziada Eu acho que O que precisa para mim É estar ali nos caras Brigando do lado deles Eu não tenho medo De nenhum dos caras Que vão competir Independente de qual seja o show É... Sempre trabalhei Principalmente no outro esporte Todo mundo já sabe Que eu tive Então... Medo de competir E de confrontar com ninguém Eu não tenho Então só falta Dar tudo certo Nessa seta final Se Deus quiser Colocar do lado dele Que vença o melhor Eu estou indo para realmente Vencer o show Não estou indo para passear Quem quiser ir para passear Que vá Porque a gente está fazendo Um trabalho muito forte Muito duro É... Ninguém aqui está de brincadeira É a melhor preparação De toda a minha vida Que eu estou fazendo Em relação a todos os quesitos Cabeça A parte de físico A parte de estrutura De tudo que está acontecendo Em volta Na preparação Então é chegar lá Jogar do lado E que vença o melhor Porque a gente está indo 100% Que vença o melhor Que seja o Bruno Sabe qual é o ditado? Chora a família dele Não a nossa É isso Bora É isso Partiu Estamos aqui com o Bó Sempre agradecer pelo apoio O Donário é um cara Que dispensa Os nossos agradecimentos Que é um cara assim Nós agradecemos todos os dias Toda hora Está junto Qualquer estratégia Que a gente coloque É um cara que Coloca o peito na bala E fala É isso Bora para cima Então agradecer aqui O Donário também Toda a estrutura Da Integral Médica Que nos apoia O tempo inteiro Mas esse cara aqui Se eu ainda estou No Brasil E estou na Integral Médica Na maior empresa Da América Latina Esse cara aqui Eu estou em dívida E não é uma Não é duas São várias Eu estou em dívida Com esse cara Então A nossa entrega Vai ser 100% Para trazer o melhor Para dentro da empresa E como irmão Irmandade Nós queremos trazer Essa vaga Para o Bruno Santos E nós precisamos Do vosso apoio Deixe aqui nos comentários O quanto vocês querem ver O Brunão Garantido Essa vaga Para o Mr. Olimpia Obrigado Obrigado.